Antes de começar esse vídeo, quero indicar a vocês a Premium Rocha, a melhor empresa de hospedagem de Minecraft. Você do outro lado, que está afim de jogar um Survival ou mesmo criar um servidor de facção, Ranking Up e Full PvP, estarei aconselhando vocês a entrarem na Premium Rocha. Link na descrição. A Premium Rocha é a melhor empresa de hospedagem por causa do suporte e a qualidade que ela oferece. Olha só, 1GB está por 9, 2GB está por 18, 3GB está por 27, 4GB está por 36. E claramente nós também temos 20GB, caso vocês queiram. 20GB está por 180 reais, como também nós temos localização brasileira. 1GB está por 13, 2GB está por 26, 3GB está por 39, 4GB está por 52 e claramente o grandão, 16GB, está por... 16 não, 20GB está por 260 reais. Link na descrição, caso você também trabalhe com mais Linux e estuda com VPS, também a Premium oferece VPS com núcleos e CPUs melhorados. 2GB está por 36, 4GB por 58, 6GB 72, 8GB por 90. Lembrando que você pode também adequar a sua VPS da forma como você quer. Caso vocês estejam procurando, entre agora na Premium Rocha. Link na descrição. E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft, hoje eu trago para vocês mais outro vídeo. Nesse vídeo estarei ensinando vocês a como mexer e configurar o com o plugin Wordboard. Para quem não está ligado, esse plugin, o que esse plugin faz, ele limita o mundo para você. E aliás, ele não só limita, ele também já carrega o mundo todo para não ter nenhum problema no processo, como também na memória. Então esse plugin é bem, bem interessante. Bom, não vou falar muito sobre ele, né? Eu aconselho você a colocar no seu estado de survival, meio do facção. E no final eu explico como funciona mais perfeitamente, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiramente a gente vai ter que setar a borda do mundo, né? Qual é a borda? O limite do mundo. A gente vai usar o comando chamado barra BW7 e a longitude do mapa. No caso a gente vai fazer um teste, a gente vai colocar 50. Então a longitude desse mapa, a partir do momento que eu setei aqui, a longitude do mapa é para lá. Então o que acontece? Se eu for para lá, olha, tá vendo? Já bateu aqui o limite, olha. O que acontece? Ele vai ficar mostrando que aqui é o limite, então eu não vou poder ir mais para lá. O jogador pode tentar até bugar, eu acho que não vai conseguir. Enderpearl, aliás, esse teste que eu vou fazer aqui, pessoal, eu não sei se vai funcionar. Vamos lá ver se dá para bugar. Olha lá caindo lá, vamos ver se eu consigo bugar. Olha lá, tá vendo? Praticamente o jogador não consegue passar nessa área porque esse aqui é o limite da borda, tá? Então vai ser o seguinte, vamos marcar outra nova borda, né? Vamos marcar, vou aqui voltar para o spawn. Vamos marcar uma nova borda. Eu vou marcar uma borda de, vamos lá, vamos marcar uma perto, uma 3.000. Beleza, agora nós temos uma borda maior, então nós temos um limite muito mais longe, né? E o que acontece? Se o jogador conseguir chegar aos 3.000, ele não consegue fazer nada. Mas eu não sei se vocês perceberam, né? Ó, quando a gente está andando aqui, ó, vocês podem perceber, ó, o mapa está carregando, olha só. Começa a bugar. O que acontece? Isso aqui, meio que tipo, gera um processo, ele puxa muito o processador do seu Minecraft, né? E também, já chegou? Não. É, puxa muito o processador do Minecraft, do seu setor de Minecraft, como também puxa da memória. Mas é claro, só está eu aqui dentro. Olha, imagina, sei lá, uns 50, 60 jogadores fazendo a mesma coisa que eu. Olha só, tem até uma diferença, ó. O mapa que já foi aberto, né, olha, dou uma carregadinha aqui, ó. O mapa está até abrindo mais rápido. Aqui ali, o mapa não está nem abrindo rápido, o mapa está abrindo devagar, porque, né, ele está criando. O que esse bug também faz? Ele expande o mapa, ele já carrega todo o mapa. Então, como a gente já colocou a distância máxima dele, que no caso são de 3.000, lembrando, pessoal, eu já estou logo avisando. Coloca uma distância ok, porque se você colocar 10.000, ele vai demorar pra caralho. Vou falar, eu estou avisando. Vai demorar muito. Vocês vão entender agora, porque eu vou executar o comando com vocês. Bom, vocês vão executar o comando barra BW FILL, vou apertar ENT, e aqui vai ter algumas informações, não sei o que, lá, lá. Você só vai confirmar aqui, ó, confirme. O que é que acontece? A partir desse momento, o que vai acontecer com o seu servidor? Bom, você pode perceber que nós temos já um contador, que ele já começa a contar, e ele está expandindo o mundo. Ele expande não, ele está carregando o mundo que está ao nosso redor, tá? Então, é só você deixar, ele vai começar a carregar, e nesse tempo, infelizmente, ele vai ter que completar o quê? Ele vai ter que completar os 100%. Então, sim, isso aqui vai demorar, sei lá, pode demorar muito bem 24 horas, pode demorar 2 dias. Como eu falei, depende do mundo que você quer que ele processe. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar, eu vou tentar o máximo, ver quanto tempo eu consigo deixar isso aqui, porque, como eu falei, isso aqui realmente é demorado, tá? Isso aqui pode durar aqui umas 3, 4 horas. Como eu coloquei um de 4 mil blocos de distância, 3 mil blocos de distância, então vai ter esse tempo aqui para carregar. Quando chegar aproximadamente em 40, 30%, eu já mostro para vocês como já está. Mas, como eu falei, esse processo, ele está abrindo todo o mapa. Vocês podem perceber, ó, eu estou até bugando, porque, como ele está expandindo o mapa, deixando já todo carregado para a gente, ele acontece esse bug aqui, fazendo a gente meio que, tipo, voltar para trás, tá ligado? Bom, como eu falei, eu vou dar um corte aqui no vídeo. Quando voltar, chegar pelo menos em 40%, mais ou menos, eu volto a fazer a gravação. Ok, pessoal, voltando com o vídeo, é o seguinte. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo e também dar algumas dicas que é importante, tá? Se você estiver escutando uma zoada de um ventilador, é porque o ventilador aqui do meu quarto é muito ruim e, em meu opinião, aumentou a potência do ventilador. Mas, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo agora. Está vendo esse aqui, ó? Esse aqui é o processo para, meio que, abrir o mapa todo. Agora, vem os cachorros. Está acontecendo o processo de abrir todo o mapa. Vocês podem perceber que nós temos aqui a porcentagem, que não está mais aparecendo para mim. E nós temos aqui quanto já foi de chunk já processado. Aqui nós temos aqui, mais ou menos, o valor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que eu não vou conseguir achar, falar a verdade. Bom, mas, de qualquer forma, ele está processando aqui. Aqui nós temos os megas que estão sendo utilizados no nosso processo. E nós temos aqui o total, tá? Aqui, no caso, só um total de processo. Desde o momento que eu comecei até agora, só foi 10%. Isso quer dizer que, praticamente, nem 10% do mapa foi aberto. Mas, vocês podem perceber que, quando eu começo a andar para lá, olha só. O mapa já dá... A gente já começa a se construir já na nossa frente. Mas, é claro, vai ter um momento que não vai mais se construir porque está realmente sendo processado. Mas, se a gente comparar com o antigo, que, no caso, ele está carregando todo o mapa na nossa frente. Você pode perceber que está realmente a diferença. Claro que, ele vai demorar ainda, porque ele tem que dar 100%. Então, tipo, ele está muito perto ainda. Essas puxadas que estão acontecendo comigo é porque, como eu falo, eu estou falando aqui, ele está abrindo o mapa. Então, como ele está abrindo o mapa, vai demorar muito. Mas, como eu falei, isso aqui ajuda muito você do outro lado, que tem um servidor de Survive Facção, para deixar o mapa já carregado. Porque, é o seguinte, pense uma coisa, o jogador vai estar aqui pulando. O mapa já vai estar todo processado. O jogador é só ficar pulando aqui e o mapa lá no fundão vai estar abrindo. E, olha que eu estou em Game Mod, né? Porque, tipo, Game Mod não tem como cortar, não tem como deixar o cara mais devagar. Mas, você pode perceber que, lá na frente, o cara está vendo o mapa sendo carregado. Já quero avisar novamente. Essa puxada que eu estou tendo é porque o mapa está sendo processado. Vocês estão vendo lá, ó? Lá no fundão, está vendo? Você pode perceber que já tem uma diferença bem grande. Então, pessoal, eu vou terminando o vídeo por aqui, como eu falei. Claro que esse plano tem outros comandos que a gente pode utilizar, para deixar o servidor mais otimizado, melhorado. Então, eu não vou fazer vídeo sobre ele mais depois. Mas, vai que alguém queira ou alguém queira ensinar alguma coisa para mim. Mas, como eu falei, isso aqui é o básico que você precisa saber. Beleza? Então, tomara que tenha gostado. Se você gostou, deixe um like. Inscreva-se no canal. Não esqueça de avaliar, se possível, comentar. E, até mais. Tchau!